Taca fogo nesse face Que essa vibe ruxa já te deixo fraser Me perdi nessa rase Copo todo ruxo, tô ficando lazy Tu vai dar merda Tu vai dar merda Tu vai dar merda Tu vai dar merda Vai dar merda Tu vai dar merda Obrigado, obrigado Que começa Do rap, nossos merraque do rap Começa Boa noite pra geral Boa noite pra geral Da hora Ae, seu saudade É só os índios mais pesados da tribo Que incendia e cê batalha É só os índios mais pesados Da tribo que incendia e cê batalha Cê batalha Uou, 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 uou Ae, é tipo assim ó Uou, 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 uou Essa é a Merak, ela é o destaque Só que contra o do rap não aguento o baque Ae na moral, cansei desse pensamento de ovo Ela vem batalhar comigo, vai tomar um pau de novo Eu vou te quebrar, já vou te relembrar Então chama o Cauê pra poder te ajudar Porque Cauê, ideologia ele transmite Dou 100 real pra você se você encaixar no beat Ae Pode ir pra desenvolvendo E pode ir pra que só que eu não vou ficar devendo Porque eu sempre vou na disciplina Nós não deve dinheiro Mas Merak, você só deve rima Por isso que cê perde a esperança Você deve rima E o do rap veio te dar cobrança Isso que eu faço, tá tranquilão Já chegou sua vez, eu vou passar minha visão E aí Merak, 100 reais, hein Tava vendo 100 reais, hein Uou, 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 uou Aí, ó Eu sou destaque SS, é o ponto de vista Você nasceu pra ser coadivante Se fudeu, bateu de frente Eu sou o protagonista Ele fala que nascerá o seu encaixar no beat na levada Eu dobro a aposta se você parar de mandar rima decorada Mas aí, fazer o quê? Você é previsível Pode chamar o Cauê Pelo menos o Cauê é um adversário de nível Porque fazer o quê é da hora Você não aprendeu o conceito de freestyle Você não traz de casa Tem que fazer na hora Até porque fazer o quê nessa levada Pode ser do rap Nunca foi uma MC de quebrada Porque fazer o quê? Então presuma A diferença de quem é de quebrada E quem só fala que veio de uma Eita, miséria no primeiro round, meu Deus Eu avio, amém, igreja? Amém Obrigado, obrigado Barulho para quem gostou das rimas Tudo rap Barulho para cima de Merak O A Zero Merak terminou Começa Geral com a mão pra cima Senão Duda não vai colocar o beat, Duda Não coloca, Duda Geral com a mão pra cima Geral, geral Geral Respeito e respeito o DJ, família Geral com a mão pra cima Certo? Geral com a mão pra cima Enter Dois Desse Dois Rua 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 Ae do rap, no verso nesse improvisado Não tem vergonha na cara de passar o mic babado Até porque nesse proceder Ele tá de brinco, se fudeu Aqui eu só brinco de bater em você É tipo assim, tipo assim Ela brinca de bater no do rap, eu tô ligado Mas se eu brincar de te bater, vão falar que eu tô errado Mas calma, Merak, mal cheiro de queijo Com o mic babado, só assim por você me dar um beijo Ae, parceiro, já vou quebrar tranquilo Se o assunto é freestyle, vou chegar no sigilo Seu hip hop nunca teve zelo Menina de quebrada que a mamãe paga pra pintar o cabelo Ae, desse jeito já não dá Merak, pode ir pra que hoje eu vou te esculachar Eu faço meu freestyle e não deixo pra depois Você não é difícil, você com a eu quebrei os dois Terceiro! 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 Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Uou! 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 Ei, eh, é tipo assim ó Não vai me dar um beijo, eu nem espero Cala a boca, iludido Quem falou que eu te quero? Demorou, eu vou não proceder Mesmo se você se querer, eu não ia querer Você falou de mulher, eu vou não proceder Eu respeito todas as mulheres, menos você Então não me respeita, você presuma Só basta respeitar e saber que você veio de uma Aê! Eu não te beijo, seja mais criativa Claro que eu não te beijo, esse dente separado Meio litro de saliva Aê, meu dente é separado e se incomoda Só que eu vou fazendo um freestyle aqui na roda Gata, isso é freestyle, veja bem Teu dente separado não é problema, o problema é no rimar bem Olha só que eu não deixo pra depois Dente separado, um e um rimar bem Red trick, você já fez os dois Aê! Agora olha só, no verso esse é sua chance Você espancou eu e o Cauê, não digo a mesma coisa nessa revanche Ei, 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 ei Você falou até de revanche, tranquilão Pode ficar com a sua revanche, você tá na palma da mão Mas demorou, bagulho é comum Você tá com a sua revanche, mas calma que ainda tá um a um Tá um a um, olha só, esse é seu precipício Dá um a um, mas desempata, perde agora e ainda perde um desafio Mas aí, fazer o que nesse conceito, é só pedir o desafio Lá na Leste, pode pá que eu aceito Parabéns Veja ela, veja ela, veja ela, veja ela A bolinha vai cantar Olha os caras, mano, vamos lá Não fui eu, foi o coelho que chutou e caiu no meu pé Coelho no chuto Vamos lá, barulho para cima, dedo, rap Merak 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 2x1 e vamos lá Vamos para o duro No chuto No chuto No chuto No chuto No chuto Legenda Adriana Zanotto